Três meses depois da morte de Jaqueline Félix da Silva, de 29 anos, os policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios prenderam o autor do crime. Um piscineiro de 59 anos na cidade de Teresina de Goiás. O homicídio aconteceu no dia 28 de novembro, por volta de 4h20 da tarde, em uma praça no bairro Garavelo B, em Goiânia. Esse indivíduo que foi preso pela DIH, ele teria chegado em casa em determinado momento daquele dia, dia 28 de novembro do ano passado, e dado falta de alguns objetos. E acreditou que teria sido furtado pela sua vizinha, Jaqueline, a vítima desse crime, e saiu de casa com uma faca em punho, dizendo que iria matá-la se a encontrasse. Em determinado momento, ele encontra, então, a Jaqueline numa praça do Garavelo B, e aí desferiu diversas facadas, a Jaqueline morreu num banco numa praça do setor Garavelo B, aqui em Goiânia. Segundo o delegado, o suspeito, que está preso temporariamente, já tinha passagens criminais. O indivíduo que foi preso, ele tinha, sim, passagens por estupro de vulnerável, furtos, estelionatos aqui em Goiás. Ele, depois que praticou esse crime, ele fugiu, a DIH encontrou esse indivíduo no município de Teresina de Goiás, que fica por volta de 500 quilômetros daqui. Ele tinha uma produção, ele era piscineiro e estava trabalhando naquela cidade. O crime praticado contra a Jaqueline não pode ser classificado como feminicídio, porque ela e o autor não tinham um relacionamento. E também não foi motivado pela questão do gênero feminino, como é previsto pela lei. Aparentemente, o autor não teve uma motivação relacionada ao gênero da vítima. Ele, pelo que nós apuramos, ele matou essa mulher, porque ele acreditava que ela, que era vizinha dele, teria entrado na residência dele quando ele não estava presente e furtado alguns objetos, um botijão de gás e alguns utensílios domésticos. Então, como a motivação não tem relação com o gênero dela, a Polícia Civil entendeu que não seria um feminicídio, mas um crime tão grave quanto que é o homicídio de uma mulher.